Hoje o nosso Tatuá de Café é aqui, com esta bela vista, começou com o jacuzzi, e estamos aqui apelidos no nosso Tatuá de Café, habitualmente sexta-feira, onde estamos aqui a convivir e também a trabalhar um pedacinho. Eu estou aqui a conversar, acabaram de fazer um vídeo, tenho aqui a Amélia, que está também a publicar um vídeo, portanto é isto que nós fazemos, e desfrutar da nossa plataforma de publicidade, que nos paga a cada 20 minutos entre a dinheira na nossa conta. Portanto é uma coisa simples e fácil de fazer. Caso tu queiras e estejas interessado, porque não podes fazer isto, é simples, é entrar-te em contato comigo, ouvir uma das minhas publicações, entenda-lhe um link, fazer o resiste, e a seguir digo o que tem mais a fazer. Ok? Fica bem, até o próximo vídeo.